Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer aqui uma rotina bem meia diferente, tá? Nada a ver com doce nem com laços. É que assim, eu hoje eu fui surpreendida, né? Hoje não, deixa eu contar a história direitinho. Eu tenho cachorrinho titi, né? Que todo mundo sabe, eu tenho esse cachorrinho num momento muito difícil da minha vida, então eu tenho ele como um filho, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe disso, que eu trato dele como se fosse um filho mesmo, é um filho de quatro patas, né? Então, na sexta-feira tudo começou assim, porque uma cachorrinha aqui no quintal, que tem várias cachorras fêmeas e a maioria das cachorras são grandes, então tem uma que se chama Missinha, quase do tamanho dele. Ele cruzou com ela, ela engravidou, teve quatro filhotinhos, tá? Tudo lindo, muito belo. Só que tem muitas cachorras grandes aqui no quintal e ele não dá altura. Aí por esse motivo ele fica, as cachorras ficam no cio, ele fica agoniado, aí não come, não bebe, não dorme, fica 24 horas por dia atrás das cadelas, né? Aí eu resolvi castrá-lo, né? Mas para castrar, a gente tem que fazer um procedimento, é exame e tal, foi quando na sexta-feira da semana passada, eu levei ele na clínica para poder começar todo o processo, né? Da castração. Fizemos exame de orina, fezes, sangue, né? Exame normal. Aí acusou que ele estava com um probleminha no rins. Por que esse problema no rins? Devido ele não comer e nem beber água quando a cachorra entra no cio, porque ele não dá altura, aí fica naquela fissura, fica seguindo a cachorrinha o dia todo, a noite toda, ela dá um passo, ele dá juntinho com ela, ela deita, ele deita, ela levanta, ele levanta e não come, não bebe água, enfim. Aí deu esse problema, o veterinário me mandou a mensagem no WhatsApp informando que os exames dele tinham dado tudo ok, mas ele estava com um problema no rins e esse sobrininho tinha que ser tratado primeiro. Então ele teria que fazer três dias de três sessões de soro, né? Subcutâneo. Então hoje, por esse motivo, foi o último dia, foram três dias, ele tá desde segunda-feira fazendo. Segunda, terça e quarta, hoje, foi o último dia. Aí, então por esse motivo de clínica, de tratamento dele, né? Eu fiquei muito cansada, então hoje não vai ter vídeo nem de laço, nem de bolo, nem de doce, nada. Vai ser a rotina, a minha rotina com ele hoje, tá bom? Aí teve também, ó, tive que fazer um tratamento estático da minha sobrancelha, porque a minha sobrancelha é muito ralinha, tá? Então esse tratamento foi pra fazer preenchimento dela, não é aquela definitiva, tá? É uma que dura três meses, por três meses ela vai ficar assim, bem viva e bem cheinha. Então eu gostei muito desse tratamento que eu tô fazendo com a minha irmã, que ela é esteticista. Aí apliquei também, fiz umas aplicações de enzima, né? Nos braços, barriga, costa, porque conforme eu emagreci, fiquei com muita gordura localizada, então, pra fazer o tratamento dessas gordurinhas. Então o dia hoje foi meio corrido, meio cansativo, então hoje eu tô super hipercansada, tá? Mas fica aí com o vídeo dele, você vai ver aí que tá bem legal, tá bom? Beijos e até amanhã, no vídeo de amanhã tem novidade. Tchau! Chegamos aqui na clínica, vai começar todo o procedimento agora com ele, tá? Ele vai entrar pra sala, vai ficar tomando soro por 25 minutos, tá? Então eu vou entrar aqui com ele pra poder já ir preparando ele pra... pra começar. Vai começar agora a última sessão do fogo, né? Aí depois, na segunda-feira, eu vou ter que fazer novos exames de sangue, de sais, dos orinhos, tudo novamente, e um novo ultrassom pra saber se ele pode ser castrado. Então, é isso aí pessoal, fica aí com essas minhas e agora eu vou entrar com ele pra ele poder começar os procedimentos deles, tá? Ele já começa a tomar o soro, ele não para quieto, o soro toda hora sai, tem que ficar chamando o doutor pra poder vir colocar novamente, então ele vai tomar essa bombinha toda, esse frasquinho, né? todo, e depois que acabar já vai estar... então é isso aí, aí fica aí com as imagens dele, ó, ele bem chateado, porque não queria ficar, mas já tá terminando, graças a Deus, falta pouco pra ele acabar com essa agonia. Essa aí é a carinha do humilhante, ó como é que ele fica, não sossega, dá tchau, pessoal, dá tchau, quer não? Tá cansado, muito cansado, eu nem falo, meus braços, tá que não se aguenta, porque o bichinho tem 5 quilos e 600 gramas, então já sabe, né? Toda hora eu mudo de posição, faço um carinho nele pra ele se aquietar, aí ele se aquieta um pouquinho, mas daqui a pouco ele começa, não para um minuto, e ele precisa ficar quietinho porque o soro tá sendo subcutâneo, né? Então qualquer coisa fica vazando, vaza tudo, aí tem que furar ele de novo, muita tortura. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha rotina, e por hoje é só, tá? Minha rotina hoje foi bem difícil, bem complicada, porque cada ida ao veterinário a gente acaba sofrendo também, porque a gente é obrigada a ficar ali com o animalzinho, né? Então, é hoje, eu tive essa experiência aí com ele durante esses 3 dias, e pedindo a Deus pra ele ficar bom logo. Então agora a gente tá se preparando pra ir embora pra casa, graças a Deus acabou. Vamos embora pra casa, bebê? Vamos pra casa? Aí ele fica me olhando, aí gosta de ir na janela do carro, tá? Ainda tem mais essa, gosto de ficar vendo a paisagem, ainda tem que segurar ele, pra ele poder não pular, né? Eu seguro ele com a coleira e seguro ele no braço. Então é isso aí, pessoal, fica aí com as imagens do Titi, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho